É o seguinte, estamos recebendo aqui nos estúdios da Onda Oeste FM, aqui no Show da Onda, a professora de teatro Vivi Matos e vamos conversar um pouco a respeito da peça teatral que vai ser encenada ali no Josué, lá no cinema, dias 22 e 23 de novembro no Josué Cine, a partir das 7h30 da noite. E vamos conversar mais sobre isso. Vivi, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Rodolfo, bom dia, ouvinte da Onda Oeste, gratidão pelo convite e vamos lá conversar. Sempre bom quando você vir aqui, já vir algumas vezes. Meu bem, agradeço pelo convite, é muito bom também vir e estar aqui com vocês. Pois é, que bom. Vivi, o mundo pode acabar, mas essa história do mundo pode acabar. Ah, desde quando, quando que a gente ouve isso? Desde quando, né? Desde quando, eu lembro que era virada de do ano 2000, de 1999 para 2000, teve ali uma história, né? Isso, já teve novelas, né? Já teve novelas. O fim do mundo. E em filmes, então, peças, a gente vai agora fazer uma aqui em Piuí, né? Detalhe, Rodolfo, é uma peça que é feita com contribuições fortíssimas por alunos do curso de teatro, de iniciação teatral da Casa da Cultura, né? Promovido aí pela Secretaria de Turismo e Cultura aqui da Nossa Cidade de Carinho, coordenada pelo Tiago Santos. Um beijo pro Tiago, se estiver me ouvindo. Um abraço, Tiago. E aí, quando a gente começou esse processo, porque foram dois produtos, né? O primeiro festival de monólogos, que também os alunos foram livres para escolher, cada um trouxe, só tem mais, que você participou, né? Sim, eu tive a honra de participar, de fazer um monólogo. Foi lindo demais sua presença. E agora, a gente foi construindo aí a quatro mãos e surgiu esse espetáculo. É agora que o mundo acaba e a gente tá... Qual é a proposta? Não vou fazer muito spoiler, não, que é pra galera ir lá, pra se surpreender. Isso. Mas, importante, antes de começar a falar, pra eu lembrar, ele é um projeto que tem um apoio, que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Então, a gente vai também estar filmando, aí com o Daniel Amorim, talentosíssimo, super... tem um olhar fotográfico pra filmar, incrível. Então, a peça vai ser disponibilizada na internet, mas a gente vai estar aí nessa primeira etapa de apresentar, né? Então, agora, a gente vai apresentar... Tem intérprete de Libras também, que a gente... Era um requisito do edital, né? A acessibilidade. Então, a gente ficou bem feliz, porque isso é histórico aqui em Peewee, né? Ter teatro... Sim. Tem intérprete de Libras. Sim. Uma obra que é feita por Peewee e Enses, basicamente. Então, agora sim, falando do espetáculo. É isso. O que é o fim do mundo pra esses atores que estarão em cena dia 22, 23, lá no Josué, Vivi? Quando se fala em o fim do mundo nessa parte, nessa temática artística, qual é a provocação que é feita no... Nós fizemos aí, Rodolfo, dois paralelos. Primeiro, a relação do humano com ele próprio, seus semelhantes. E tem um resgate histórico aí. Como eu falei, não vou dar spoiler pro pessoal aí, né? Mas vou falar aqui. Que a gente faz ali um resgate histórico dessas relações. Do que foi tão pesado. E hoje a gente pode, talvez, se a gente pensar assim, Nossa, que absurdo que isso acontecia. Naquele momento, aquilo ali era um claro sinal do fim do mundo. Tão falado, famigerado, fim do mundo. E aí agora a gente também tem um outro parâmetro que a gente coloca, que é a relação do homem, do ser humano com a natureza. E quando a gente para, né? Você mesmo aí aqui na rádio, os veículos de comunicação divulgando tantos desastres naturais a nível extremo, a gente pensa, nossa, essa onda de calor, né? Que não é normal, né? Que não é normal. Não está sendo normal, né? Comparado a outros anos, a outras épocas, a gente percebe uma mudança brusca, né? Nas temperaturas, tanto para quente quanto para frio. Uma coisa é certa. A Terra, ela sempre vai se renovando. E não foram só um ou dois ou três eventos naturais, desastres naturais, a larga escala que acabou com o mundo. Foram várias vezes que aconteceram. Mas o homem, né? O ser humano, uma parcela bem pequena, contribui para acelerar esse processo. E é isso que a gente, essa peça, ela quer trazer essa reflexão para isso. Como é que está a nossa responsabilidade com a nossa casa, que é a Terra, né? A minha responsabilidade com o outro, com o meu semelhante. A minha responsabilidade com o espaço onde eu vivo. Então, é agora que o mundo acaba, uma grande reflexão, traz provocações. E quando eu digo que foi construída a quatro mãos, foi realmente porque cada aluno ali, cada aluna das três turmas, né? Da turma da manhã, da turma da tarde e da turma da noite, lá da Casa da Cultura, do curso de teatro, contribuiu. E a gente fez reflexões, fizemos debates, fizemos leituras que levaram a gente a discussões e foram chegando às cenas. Certo. E quantos atores estão em cena hoje que a tia Vivi construiu, moldou, dirigiu aí essa galera com tanto carinho, né, Vivi? Esse fazer teatral, além da estética, né, do resultado, que é muito bonito, fica a provocação também, né, no público, né, que vai prestigiar. A entrada é gratuita. Gratuita. É isso? Tem que tirar convite antes, alguma coisa? É só chegar lá no cinema a partir das 19h30, escolher o seu lugar e se preparar para uma viagem. Certo. Quantos atores, aproximadamente, hoje lá? Nossa, olha, são mais de 40, Rodolfo. São mais de 40 nessa peça. Porque aí, como eu falei, a gente juntou as três turmas, né, a galera da manhã, da tarde e da noite. E é muita gente disposta a mostrar o seu brilho, mostrar o seu talento. Eu fico, assim, impressionada o quanto que a gente tem gente talentosa em Piuí. Impressionante. O quanto que o teatro vem empoderando, eu posso falar até, vem revelando, vem mostrando o quanto que a gente tem gente que... Nós estamos, inclusive, lá no site, vendo algumas imagens agora que está passando ali. Do ensaio de ontem. Do ensaio. E tem algumas cenas com coreografias também muito bem marcadas, né? Fala disso. Isso é interessante. Por quê? Nos espetáculos que a gente cria, que eu, pelo menos, gosto de criar, eu gosto muito de colocar o movimento, colocar a dança. Então, eu, inclusive, tenho as oficinas de dança, convido todos os professores da Casa da Cultura para fazer diversas oficinas lá, sonoplastia, dança, para que a gente possa mostrar, embora seja um curso de iniciação teatral, que o teatro, ele é completo. Ó, atora, atriz, precisa saber dançar, precisa saber cantar. Sim. Precisa saber. Nesse, a gente não vai ter ninguém que vai cantar. Mas no Festival de Monólogos, a gente teve aluno que era de canto e que estava, e que fez ali uma sua apresentação no Monólogos e cantou. Então, é realmente... E cada pessoa, assim, eles mesmo, dentro do elenco, por exemplo, tem o Tales, que é professor de dança. Sim. Ele ajuda, o Henrique, que é um dos protagonistas. Também saca muito de dança. É uma criação. É sempre legal esse fazer, porque várias cabeças pensando, entrando ali em uma ordem, organizando, fica um resultado muito bacana. E é isso que vocês vão conferir, dia 22 e 23, lá no Josué Cine. Alguns temas específicos, Vivi, serão tratados nessa cena? Alguma temática? Sim. Que todas são importantes, claro, mas como você falou das questões ambientais, que têm tomado uma certa urgência em mostrar e fazer com que as pessoas reflitam. Como a gente está na Semana da Consciência Negra, e não só por isso, porque a gente sempre fala de temas como homofobia, racismo, genocídio de certa forma sim, mas tinha minicídio, a gente convidou, isso é importante também, que foram dois garotos que chegaram para somar, muito massa, os olimpianos. Então, como a gente está na Semana da Consciência Negra, convidamos dois integrantes dos olimpianos, um deles está na cena, aí ele vai descer, correndo, trocar de roupa, colocar a roupa dos olimpianos. Aí, que legal, porque o correr é esse, né? O trocar de roupa ali, aquele bastidor muito agitado. Então, a gente vai ter os olimpianos, porque estamos na Semana da Consciência Negra, né? Então, claro que não poderia deixar de falar, mas como, de forma em geral, a gente traz muito a questão dos direitos humanos, em todos os sentidos, né? Violação do direito da criança, violação do direito dos humanos. Quando a gente fala de violação do direito, aí a gente até conversa sobre isso. Nossa, pesa um pouco a cena, mas a gente coloca ali um elemento também que vai dar uma leveza, que as pessoas vão se emocionar, que vai mostrar a pluralidade da questão espiritual também. Então, isso é importante, porque se confunde muito. Ah, é um espetáculo que vai falar de religião? É um espetáculo que vai falar do quê? Ela vai falar de várias relações da humanidade entre ela, da humanidade com a Terra, mas também da humanidade com os seres divinos, com essa mística da espiritualidade. Porque, afinal, não está separado, né? Quando a gente pensa em fim do mundo, o que é que vem depois, né? Quando tudo acaba, o que é que vem depois? Exatamente. O Robo Janra falava que o fim do mundo é um ermo, é um gigante, um absoluto nada. E, para outros, o fim do mundo é aquela coisa do cinema, né? De uma bola de fogo, é aquela coisa. E, para outros, qualquer tipo de absurdo que a gente vê na rua, a gente fala, meu Deus, isso é o fim do mundo. É o fim do mundo. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos, né? Acho que o fim do mundo, ele é isso mesmo. E, nas questões naturais, eu acho que o mundo não acaba. O homem, ele está acabando com a oportunidade de estar aqui. Porque o planeta em si, sem o homem... Se regenera. Sem o homem, ele se regenera. Sempre foi assim. A gente viu isso na pandemia, com muitos voos que não aconteciam. O ar ficou um pouco mais limpo. Em Veneza, as águas ficaram cristalinas de onde passavam ali. Deixou de ser fétido, deixou de lixo. Então, a natureza se regenera. O homem está acabando com a oportunidade de estar aqui. Exatamente. Porque o planeta, a Terra, ele vai continuar. Se não tiver o homem, amanhã continua tendo árvores. Se não tiver o homem, amanhã continua tendo mais peixes. As geleiras podem... Se não tivesse o homem, né? Mas o homem está aqui, ele está fazendo isso de uma forma inconsciente. E... Não sei. Espero que a gente não esteja aqui para ver esse fim do mundo. Eu acho que eu talvez não queria estar aqui para ver esse fim do mundo. Há muito tempo eu fiz uma reflexão sobre o fim do mundo. O que seria o fim do mundo. Mas eu acho que não é o fim do mundo. É o fim de um ciclo. É o fim de um tempo. Da pessoa que está aqui. Porque o mundo, como a gente falou, ele se regenera. Ele continua. Claro que, cientificamente, vai chegar um tempo que ele... Como acontece com tudo, que tem um ciclo. Está ali, vai se regenerando. Mas tem um momento que ele, enfim... Que ele deixa de existir. E a gente... Para mim, na minha concepção, eu vivi, né? Penso que o fim do mundo é quando a gente deixa esse ciclo. É o nosso fim, não é o fim do mundo. Mas é bem poético quando a gente trata isso no outro aspecto. Porque a gente não está acostumado a entender outros processos mais... Como misteriosos. O que seria a morte? A morte, ela não é nada mais do que uma passagem. Porque você não morre. O espírito não... O seu corpo morre. Mas o espírito não. Ele continua. Ele é eterno. E esse espetáculo... Falando um pouquinho assim... Lá vai você fazer o Dallas P. Manda ver. Não, fica à vontade de contar mesmo. Ele tem dois protagonistas. Que são a Valentina e o Henrique. Dois alunos brilhantíssimos. Talentosíssimos. Que vão conduzir esse espetáculo. Que são dois celestiais. Então uma... A Valentina que... No caso é a Anitio Nelo. Que quer defender a continuidade da raça humana. E o Kirne. Que é o Henrique. Que ele acha que tem que destruir a humanidade. Para que o mundo possa ter mais uma chance sem a humanidade. Porque na concepção dele... Não tem razão por tanta coisa. Tantas maldades. E a Anitio Nelo... Ela está mais próxima dos humanos. Ela vê a beleza do ser humano. Ela consegue ter empatia. Ela consegue apesar de ser uma celestial. Que é a personagem dela. Ela se aproximou e viu ali... A centelha divina no ser humano. Enquanto o Eukiri não. Ele é aquele mais racional. Ele quer passar o facão. Digamos assim. É tipo isso. Ele não acredita mais na humanidade. E o que é esse acreditar na humanidade? É acreditar que de fato vai existir um tempo que a gente espera. Que isso ocorra. Onde a gente vai acordar. Vamos despertar. Para que a gente entenda que o outro é tão importante quanto a gente. Que o próximo não é só quem está próximo. É todo mundo. Que a gente precisa ter esse amor. O espetáculo sobretudo fala muito sobre isso. Principalmente na figura, na personagem da Valentina. Que é a Anitinela. Que fala sobre essa mensagem. Grande mensagem que é o amor. Legal. 10 e 33. A gente vai fazer o seguinte. Vamos rodar a música. E no final a gente já volta para agradecer. E fazer um convite novamente aí. Para reforçar. Estamos conversando com a professora Vivi Matos. Professora de teatro da Casa de Cultura. Veio falar sobre a peça É Agora que o Mundo Acaba. Estreia amanhã no Josué Cine. Tem intérprete de Libras. E é um super convite. 22 e 23 de novembro. A partir das 7 e meia da noite. A entrada é gratuita. É Agora que o Mundo Acaba. Você acredita no fim do mundo? Conta aí e a gente vai tocar uma música agora. Estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios. A professora Vivi Matos. Professora de teatro da Casa de Cultura. Aqui de Piuí. Para a peça É Agora que o Mundo Acaba. Meu Deus o mundo vai acabar. O que você faria se o mundo fosse acabar? Vivi no início da nossa conversa. Eu falei ali. Hoje somos 8 bilhões em planeta Terra. Fiquei assim até meio em dúvida. Se realmente era. E o que eu quero dizer com isso é que existem muitas formas de se pensar no fim do mundo. E essa peça ela traz um pouco dessa reflexão das questões climáticas. Mas também a gente já falou no bloco anterior das questões humanas. Do relacionamento do ser humano com ele mesmo, com o outro. Exatamente. Parece que o ser humano ainda está com dificuldade de saber quem é o próximo. Porque fala assim. Vamos amar ao próximo. Tá, mas quem é o próximo? É o que está próximo de ele. Ele tem que estar um metro de distância de você. Esse é o próximo. Ou ele tem que estar ali na esquina. Ele deixa de ser o próximo. Ou se está em outra cidade. Tá, ele está aí. Então ele não é o próximo. O ser humano parece que... Tem muitos desafios ainda. É, tem muitos desafios. Mas está se despertando. Está acordando. E isso também a gente vai trazer no espetáculo. Traz no espetáculo. Vai mostrar o quanto que... É porque acontece o seguinte. A gente foca muitas vezes só no negativo. E deixa, esquece de ver o positivo. Tem muita coisa bonita assim no mundo. Tem muita gente que está atenta. Que está despertando. Mas isso precisa ser mostrado. E precisa ser mostrado para contagiar outras pessoas. Para que elas assumam essa... Vistam a camisa de defender o próximo. De amar ao próximo. E de amar a natureza. Que faz parte... Nós somos parte da natureza. Somos partes dela. Integrantes. Não está separado. Mas tem esse momento de desligamento, né? Quando a gente esquece ali. Quando a gente sai das nossas origens. E se fecha num cubículo ali. E aí você não contempla mais o sol. Você não contempla mais a lua. Você esquece de... Que uma planta ali. Ela precisa também de uma atenção. Que é uma vida. Que o animalzinho ali que está sofrendo. Né? Precisa de amor. E o seu próximo. Principalmente ser humano. O seu semelhante também precisa de amor. Então é um espetáculo sobretudo. Que ele fala também de amor. Além de trazer essas reflexões. Essas provocações. Sobre essas relações aí. Conturbadas. Que estão sendo, né? Do homem com ele mesmo. A humanidade entre si. E do homem com a natureza. Exatamente. E são respostas que elas não podem ser dadas depois. Sabe? Quando precisa para agora. É, precisa de agora. Urgente. É. Não pode deixar para depois. E é isso que vai acontecer amanhã no Josué Cine. Dia 22 e 23 de novembro. O espetáculo teatral é agora que o mundo acaba. Depois que a cortina abre, a vida virá. Acho. Adorei isso. Se quiser considerar mais alguma coisa. Mais algum detalhe. Eu quero agradecer a minha equipe. Não tenha falado ainda. Quero agradecer a equipe. Falar para o Gustavo Camilo. Que está no sonoplastia. Um apoiaço. O Tiogu. Tiogu. Um abraço aí para o Tiogu. Um abraço para o Tiogu. Também para o William. Que está na iluminação. Ontem a gente estava montando ali a iluminação. E vai, monta e mexe. Maravilhoso também o trabalho dele. O Daniel Amorim. Maravilhoso. Com seu olhar fotográfico. Um abraço para ele. Porque está sendo bem bacana. O Cris. O Cris. Que é o nosso intérprete de Libras. Que ontem estava lá. Acompanhou o ensaio. Já está se preparando com toda a dedicação. Para promover essa civilidade. Ai meu Deus. Espera aí. Quem mais? As meninas da produção que estão comigo. Lorena. Bruna. As meninas do figurino. Maquiagem. Da maquiagem. Que é a nossa queridíssima Maia Braga. Que linda. Que ela tem uma visão também. Um talento. Sim. A Leia. A Leia. A Leia Yoshimoto. Raika Esposata. Um beijo. Está no elenco também. O Bueno do destaque. O Bueno. A gente só tem talento. Só estrelas. Só estrelas. Só tem estrela no meu espetáculo. E para todo mundo do elenco. Para todo mundo que está. Quem apoiou a camisa. Quem vestiu. Apoiou a camisa. Quem vestiu a camisa. E está apoiando esse espetáculo. Entrou de cabeça. E tem tudo para brilhar. Tudo para brilhar. Os pais das crianças também estão participando. Os responsáveis que estão ali estimulando. Que estão auxiliando a gente. Porque o fazer teatral, Rodolfo, não acontece sozinho. Não é individual. Eu não posso fazer teatro sozinha. É impossível. Eu quero também mandar um abraço para o Tiago Santos. Nossa secretária de cultura. Que proporcionou aí que acontecesse o teatro em Piuí. Isso mesmo. Abraçou a casa. Confiou em mim. E abriu as portas lá da Casa da Cultura. E está também ajudando por trás aí. Gente, é só gratidão. E reforçando. Amanhã, em quinta-feira, a partir das 19h30, no palco do cinema, do Josué Sim e Agreste. Lá do ladinho da Casa da Cultura. Eu espero a galera para vir. Os olimpianos deixarão nos dois dias, de 22 e 23. Também com uma participação maravilhosa. Que a gente já falou dos olimpianos, né? E agradecer também todo mundo, assim, que está de alguma forma, direta ou indiretamente, colabrando para isso. As Minas do Figurino, a Larissa e a Beatriz. Maravilhosas também, que foi muito bacana que a gente, com a Leipa e o Gustavo, com o edital, a gente pôde contemplar muitos alunos e ajudar eles, trazer eles, não só para ficar ali na frente do palco, mas também ali atrás, né? Para trabalhar mesmo. Então está todo mundo colocando a mão na massa. Isso. Vivi, feliz, tá? Por ter conversado com você. Muito obrigado, tá? Por ter vindo aqui. Eu que agradeço, meu irmão. No teatro, a gente fala merda. Sim. Para os atores, né? Vamos explicar, né? Vamos explicar. O que é isso, Rodolfo? Você está falando merda? Não, é... É uma saudação, né? É um desejo de que tudo dê certo, né? Para os atores, a gente fala merda. Historicamente, é porque quando era sucesso de bilheteria, quando tinham muitas, né? Muitos cavalos ali fora. Aí significava que era sucesso. É, que estava cheio. Estava cheio, casa lotada. Então, por isso que merda, né? Não é um palavrão dentro da... Então, se a galera ouvir ali, é merda! O que é o grito de guerra dos atores e atrizão, se espantem, gente. Isso. A gente não está falando palavrão. A tia Vivi, inclusive, é bem... É bem... Criteriosa! Criteriosa com isso. Exatamente. Ela fala, olha a boca. E eu falo assim, vou jogar o sapato, mas só ameaço. Só ameaço. Conversamos com a professora de teatro da Casa de Cultura, Vivi Matos, que dirige e colabora também junto com os outros, com os demais atores. A peça É Agora que o Mundo Acaba, amanhã, 22 e 23, no palco do Josué Cine, às 19h30. A entrada é gratuita. Vai lá, então, para conferir. É agora que o Mundo Acaba. Um beijo, Vivi! Beijo, Rodolfo! Volte sempre!